Olá pessoal, muito boa noite, hoje dia 16 de dezembro de 2018, começa mais um estudo de domingo, aliás o penúltimo estudo de domingo do ano, depois a gente já tem aí estudo de domingo só em 2019, esse que foi um excelente ano de trades, mas vamos lá, antes de começar, eu sou André Moraes, analista de investimentos e como eu ia falando, esse, por mais que esteja acabando, foi um excelente ano de trades, tanto para operações de posição, quanto para operações swing de trade, um ano de muita volatilidade e também muito bom para operações day trade, nos últimos seis meses com essa forte volatilidade que o mercado teve, foi muito bom fazer operações day trade também. Bom, o ano está acabando, o Ibovespa nas últimas semanas deu uma desanimada, está lá, não sabe se vai, não sabe se vem, o mercado americano enfraquece, um monte de gente falando em crise e tudo mais, e a gente tem aqui um mercado lateral, sem saber muito bem o que fazer, e acho eu que a nossa decisão de ficar um pouco distante das blue chips e partir para tentar operações sem ações de segunda linha, eu não gosto desse nome, de menor porte, eu prefiro assim, ou até mesmo as small caps, que tem uma boa liquidez, essa decisão acabou sendo a decisão acertada, semana passada, umas quatro ou cinco operações que a gente falou para vocês deram entrada, com destaque positivo para a Sabesp, subiu mais de 10% do ponto de entrada, e os outros ativos com alguma dificuldade, justamente porque o mercado brasileiro ficou, essa semana, em consolidação, teve uma queda forte na segunda-feira, depois veio se recuperando, e na sexta-feira um pouquinho de queda, nada que fosse muito significativo, mas enfim, muitas ações que a gente indicou para vocês em semanas anteriores também performaram bem, como por exemplo as ações do setor de construção civil, como por exemplo o Mils 3, então essa ideia que a gente teve de algumas semanas de ficar um pouco fora dessas blue chips, dessas ações de maior liquidez, as mais representativas para o mercado, acabou dando certo, a gente conseguiu um bom resultado nas últimas semanas, e principalmente na última semana. Bom, e para essa semana, eu fiz um estudo com muito cuidado no mercado americano, como eu já falei para vocês, ninguém tem capacidade de prever o futuro, mas a gente trabalha com probabilidade, como o Dow Jones na sexta-feira, e portanto fechou o candle no semanal abaixo de um ponto de suporte, é de se imaginar, eu acredito sempre na continuação da tendência que tem andamento, então é de se imaginar para a semana que vem uma queda para ele, espero que esteja errado, mas se vier, nós teremos, por mais que a gente esteja um pouco apartado do mercado americano, a gente também acaba tendo alguma dificuldade, se ele resolver subir essa semana que vem, ou seja, se esse rompimento do Dow Jones for um rompimento falso, e a partir de semana que vem ele resolver subir com força, como aconteceu duas semanas atrás, entendo que é muito mais fácil que o Ibovespa subir e romper o topo. Mas olhando para os gráficos no Brasil, e é isso que importa para a gente, para quem opera aqui dentro, para mim, que sou analista de investimentos do mercado brasileiro, eu falo especificamente do mercado brasileiro, a gente ainda não tem condição de venda no swing trade, pelo menos nos ativos que eu acompanho, as operações que eu achei mais interessantes para falar para vocês aqui hoje são operações de compra, então eu vou dividir o estudo em duas partes, eu vou primeiro falar Ibovespa, olhar um pouco o gráfico do Dow Jones, passar as recomendações que eu entendo que podem ser interessantes para a semana se o Ibovespa resolver subir, até porque ele está em consolidação depois de uma tendência de alta, então é mais provável que ele suba, é até um negócio ambíguo, porque o Dow Jones está apontando para baixo, é raro, a gente nos últimos 10 anos está apontando para cima, mas ainda estamos. Se o mercado subir vão ser essas ações que eu vou trabalhar essa semana, não achei nada para venda, e a segunda parte eu quero passar dando uma olhada nos chips, vocês vão entender por que está tão difícil com essas ações mais representativas, a gente pensar em trades, de tudo que a gente vai passar, talvez uma ou duas tenha alguma condição de que se o mercado der um sinal de vida, a gente poderia pensar em compra, mas o resto está tudo apontando para baixo ou não apontando para lugar nenhum, fechado? Então vamos lá começar, pessoal, esse aqui é o Ibovespa, que eu falei para vocês, é um gráfico que no diário é claramente um gráfico de tendência de alta, ele está passando por uma espécie de correção, mas é uma correção muito perto do topo, então um dia bom já chega lá perto do topo, não existem sinais ainda no Ibovespa de reversão de tendência, apesar de a gente já ter um gráfico de 60 minutos um tanto quanto complexo, tá? Eu durante toda a semana, para quem me acompanha lá no Bordia Mercado, eu imaginava que nós teríamos uma queda mais forte, é aquela história, era só a opinião, poxa, a gente está tão perto de suporte, eu estou achando que vai romper suporte, mas enfim, a minha opinião acaba não valendo nada, o que vale é exatamente o que o mercado vai fazer, o conjunto de opiniões de todos os investidores. Então o mercado se segurou perto de um suporte importante, eu tracei uma linha de tendência ligando esses fundos, uma linha de tendência ligando esses fundos, e no gráfico de 60 minutos a gente consegue ver esses dois pontos, tá? Então eu acredito o seguinte, semana que vem, se o Ibovespa perder força e romper essa região, próximo aí de 80, entre 86 e 500 e 86 mil pontos, perdendo essa região, a gente pode vir para uma queda mais forte, isso inviabilizaria operações de compra, seria um ponto importante para a gente pensar em stop nas operações que já estão compradas, tá? Porque abaixo exatamente dessa linha de tendência que toca um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove fundos, ou seja, seria um rompimento depois do décimo toque, ou seja, seria uma linha de tendência realmente importante a ser rompida, é desimaginar uma queda mais forte do mercado, caindo aí perto entre 8% e 10% nessa região de 80 mil pontos. Enquanto estiver acima disso, né, essa perspectiva de queda é só uma perspectiva e não dá para cravar nada, né, não é mais provável que caia porque a gente está perto de um ponto de suporte, tá? E, portanto, né, o que eu tenho no gráfico hoje não é esse rompimento, eu tenho o Ibovespa tentando até mesmo superar essas duas linhas, essas duas médias móveis e ganhar força. Portanto, né, eu quando fiz o meu estudo eu procurei, eu quero achar venda porque se romper isso aqui eu acho que vai cair pra caramba, mas analisei, sei lá, 150 ativos e não consegui achar um que estivesse bonito para venda. Muitos ativos em tendência de baixa, mas não início de movimento, tá? Então eu resolvi focar só na compra, né? E eu menos otimista hoje do que normalmente sou, porque eu já falei para vocês, né, eu escutava do meu pai falar sempre que nunca vi um otimista rico, né, então eu sou otimista por natureza. Mas olhando para o mercado americano, né, a gente está vendo ele primeiro rompendo essa linha de tendência, essa primeira linha aí ligando esses fundos aqui a partir de fevereiro de 2016 até agora, esse ponto foi rompido, mas aí o mercado nos últimos meses encontrava suporte nessa região, voltava a subir, suporte nessa região, voltava a subir, né, suporte nessa região, largou o martelo, voltou nas médias, caiu de novo e, na minha opinião, na sexta-feira, fechando um pouco do ponto que eu considerava mais importante, que era um pouco aqui acima, né, acima aí dos 24.200, né, então isso dá para mim, né, eu consigo olhar para ele e perceber que agora é mais provável uma queda até esse ponto do que voltar a subir. Acho que queda até esse ponto, né, essa região aqui, nem seria tão prejudicial ao mercado brasileiro, a gente está falando aí de mais, sei lá, 2, 2,5% de queda, eu acho que o mercado não reverte tendência aqui no Brasil por conta disso, mas é muito importante esse fundo aqui, porque se ele for rompido, aí sim, o próximo fundo está aqui embaixo, né, é o fundo que vem lá de 2008, até colocando um gráfico semanal, a gente consegue enxergar isso ao fundo, que vem lá de 2008, passa por esse momento de queda em 2016, e aí perdendo esse ponto, né, a gente entra definitivamente no mercado americano em tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, e é claro, né, que isso não necessariamente significa que aqui no Brasil a gente vai cair, né, mas é muito provável que, dependendo da intensidade dessa queda, se continuar sendo uma intensidade grande, e o mercado brasileiro passa a ter dificuldade, mesmo tendo boas perspectivas aí, com o novo presidente eleito, com a nova equipe econômica, com o crescimento do país no ano que vem. Então, sem criar nenhum tipo de alarde, porque não é disso que a gente vive, é de acertar o lado, a direção, e os ativos que a gente vai operar, e a gente só está mostrando exatamente no gráfico quais são as possibilidades, é bom ficar atento exatamente, mais do que estamos nos últimos momentos, ao mercado americano, para ver principalmente qual é a etnicidade dos próximos movimentos que ele vai trazer para a gente, tá? Bom, enfim, enquanto tudo isso é só uma possibilidade, a gente por enquanto está atento, aquela coisa de fé segue pé atrás, né, eu quando olhei para o mercado, eu só enxerguei compra, de poucos ativos, ativos que não são aqueles que estão aí, ou que encabeçam o índice Ibovespa, são ativos aí de empresas, o nome não é segunda linha, que fica parecendo que é uma empresa pior, não é porque ela é menor que ela é pior, às vezes uma empresa pequena, bem gerida, é muito melhor do que uma empresa gigante, né, mas em empresas que tem menos representatividade no Ibovespa, mais ainda boa liquidez, e até mesmo as small caps, que tem uma representatividade menor ainda, às vezes nem estão no índice Ibovespa, mas também que tem uma boa liquidez, eu acho que esses ativos aí podem ser mais interessantes também essa semana do que as blue chips, tá ok? Então deixa eu passar para vocês aí o que eu escolhi para pensar em operação essa semana, o primeiro é PTBL, Porto Belo, tá, é um ativo que fez uma grande onda para cima, passou por um momento de consolidação, entendo que se romper essa região de 5,10, tem uma boa possibilidade de compra, com stop abaixo de 4,73, uma saída parcial em 5,43, e uma saída final em 6,10, tá? Depois um ativo, que eu já não falo há muito tempo de compra desse ativo, né, ele viveu aí um período de queda muito prolongado, né, e portanto a gente não costuma falar mesmo de operação contra a tendência, então é naturalmente, a gente não iria falar de compra do ativo, né, neste momento o ativo se recuperou, já fez uma bonita perna de alta, tá aqui, né, bem perto aí de romper uma linha de tendência, talvez aí, peraí, deixa eu traçar isso aqui um pouco mais para cima, aqui ligando esse ponto, né, a gente poderia ser até um pouco mais comedido, esperar ele romper a região de 45, 45,50, 46 reais, mas entendo que a partir do rompimento desse topo já pode ser interessante pensar em compra no ativo, então, até para que a gente tenha um bom gerenciamento de risco, o stop já não é tão pequeno, geralmente nossos stops são de, entre 5% e 6%, o stop aqui já é um pouco maior, portanto tem que tomar cuidado com a quantidade de capital que vai colocar no ativo, mas rompendo 44,67, tem ponto de compra, primeira saída em 48,24, segunda saída em 55,36, stop abaixo de 41,11, tá, depois outro ativo também que vem em queda há muito tempo, fez uma perna bonita, se recuperou e agora está aqui tentando uma próxima perna de alta, se isso acontecer a gente vai pensar em compra no rompimento de 17,28, parcial em 18,46, final em 20,68, stop abaixo de 16,15, tá, outro ativo que também já fez uma bonita subida, normal, o mercado também subiu muito nos últimos momentos, mas ela, na minha opinião, ainda tem muito subir, se resolver subir, rompeu a minha tendência, fez o que a gente chama de reteste, se rompeu os 805, eu acho que tem uma boa condição de compra, com saída parcial em 8,42, e saída final em 9,18, com stop abaixo de 7,67, isso é grandene, tá, depois a gente tem multi 3, essa já subiu bastante, estava vivendo um momento de consolidação, se romper 23,91, enxerga uma próxima compra, com saída parcial em 25,13, saída final em 27,57, stop abaixo de 22,70 reais, o penúltimo ativo é IRBR3, essa aqui já deu muita felicidade nos últimos dois anos pra gente, pelo menos um ano e meio, né, e mais uma vez está tentando romper o topo, mais uma vez a gente vai tentar, uma hora vai dar errado, tomara que não seja dessa vez ainda, rompimento de 76,94, uma possibilidade de compra com saída parcial em 80,15, saída final em 86,58, stop abaixo de 73,73, e pra finalizar, um dos ativos aí que eu mais falei durante o ano, por enquanto ela não subiu bem, tem mais uma chance rompendo mais uma linha de tendência, se vier agora a gente vai ficar feliz em entrar nessa operação, invalide no rompimento de 18,95, com saída parcial em 20,17, saída final em 22,61, e stop abaixo de 17,72 reais, tá ok? É claro que tudo isso, né, tomara aconteça com o Ibovespa voltando a subir, quem sabe até fazendo um novo topo, e pra que isso aconteça, não adianta só esses papéis subirem, né, a gente precisa aí de quem mexe verdadeiramente com o mercado, olhando pra cima também. Então eu vou começar olhando Petro 4, olha só como ela tá feia, abaixo das médias, furou o fundo no gráfico diário, a gente não falou de venda no ativo, porque o difusor não tá cruzado pra baixo, mas não tem condição nenhuma de compra, eu sei que todo mundo quer comprar Petro 4, por algum motivo, sei lá qual, não enxergo que esse seja o momento, talvez aí precise aí de uma recuperação nas próximas semanas pra gente pensar nessa compra, então por enquanto nessa aí não tem nada o que fazer, e é exatamente igual o Vale 3, né, o Vale 3 já tá abaixo das médias há alguns momentos, até teve um pregão na sexta-feira que se recuperou com o passar do dia, mas ainda não tem condição de compra, ainda tem, pelo menos no gráfico diário, muito mais condição de venda do que de compra, então por enquanto ainda fica de fora. O setor de siderurgia todo feio, todo consolidado, sem tendência, a gente consegue olhar, tira o zoom do gráfico de GGBR, a gente consegue perceber que GGBR tem tudo, menos tendência, né, um mercado lateral aonde ganha mais quem fica de fora, então nessa aqui nada pra fazer, muito parecido com o CSNA, também um gráfico bem complexo, quando a gente tira o zoom, a gente percebe que existe uma espécie de triângulo, né, no ativo, portanto nada pra fazer, das siderúrgicas talvez a que esteja um pouco mais interessante, exatamente os eminas, mas mesmo que rompa esse topo aqui próximo aos 9,90, né, ainda precisaria deixar um ponto de stop, ou seja, não dá pra falar em ponto de entrada e operação aqui no domingo, tá, quem sabe durante a semana essa ponta pode até aparecer, mas por enquanto não tem nada, mas e é melhor do setor, né. Por que que André Petrobras já tá em tendência de baixa abaixo das médias, vale em tendência de baixa abaixo das médias, a BEV, né, já tá caindo há seis meses aí, tá feia, né, abaixo das médias, por que que o Ibovespa não cai? Justamente porque um setor que é muito importante pra ele, continua muito forte, né, que é o setor de banco, olha só, BBAS lá perto do topo, não enxergo a entrada em BBAS, acho que se pegar ela em qualquer lugar aqui, a gente vai pegar um risco maior do que o primeiro alvo da operação, mas tá lá forte, lá perto do topo, BBDC, na última semana, até muita gente comprou quando ela rompeu essa região aqui de 38,65 por aí, né, eu acabei que não, como eu já falei, não gosto tanto das blue chips, até preferi ficar de fora, quem entrou tá com stop abaixo desse fundo, 36,96, e tube, né, as últimas duas operações que a gente deu em tube foi muito bonita, tá lá também perto do topo, não perde força de jeito nenhum. Então, pra quem gosta de operar índice, pra quem quer ficar visualizando o Ibovespa, se ele vai perder tendência ou não no gráfico de 60, é muito importante o comportamento dos bancos, né, porque esse comportamento de banco é o que vai definir, na minha opinião, o futuro do Ibovespa, se a gente vem pra essa reversão no gráfico de 60, pra um momento de mais dificuldade, ou se isso vai ficar pra trás, a gente vai fazer um novo topo, tá? Eu acho que a gente vai ter dificuldade na próxima semana, nas próximas semanas, né, mas o que eu acho não é muito representativo pro resto do mercado, né, então a gente vai ficar observando o que ele vai fazer realmente, se for pra baixo, ok, eu não acho que tem venda ainda, mas no day trade a gente vai saber se virar, vai saber fazer boas operações, e se for pra cima, aí tem esses ativos que eu indiquei pra vocês, tomara que esses ativos deem pra quem vai entrar excelentes operações, perfeito? Bom, essa semana, ainda é uma semana inteira, né, a gente vai ter pregão segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eu vou estar com vocês às 9 horas no meu canal do YouTube, pra quem tá assistindo aí pela primeira vez, aproveita já pra dar um like nesse vídeo se gostou, clicar também pra se inscrever no canal, clicar no sininho pra toda vez que eu tiver ao vivo vocês, ou enviar um novo vídeo, vocês ficarem sabendo em primeira mão, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 9 da manhã eu tô ao vivo fazendo Bom Dia Mercado pelo YouTube, fica o convite pra vocês assistirem, e semana que vem eu vou fazer uma segunda live, perto das 11 da manhã, falando mais especificamente de day trade, já fica inclusive o meu convite, se você puder durante o dia ligar aí, a gente vai estar falando um pouco de day trade, já no momento de menor liquidez, o mercado fica um pouco mais parado, mas enfim, é o que a gente tem pro momento, então vamos tentar aproveitar, fechado? Espero que vocês tenham gostado, deixo pra todos um grande abraço, e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau!